Sofro Sonhei que eras minha, mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração A saudade que sonhou Que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas da vida Ai, ai, ai Que triste vida Sofro demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sofro demais Por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Sonhei que eras minha, mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração A saudade Sou um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas da vida Ai, 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 ai Que triste vida, sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida, sofro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Talvez um dia tornarei a te encontrar Talvez um dia tornarei a te encontrar